Uma feira realizada em São Paulo exibe facas que são verdadeiras obras de arte. Silvana Mouzinho tem uma paixão por facas. Ela é uma das únicas mulheres no Brasil a fabricar as peças. Preconceito? Nenhum. As peças delas são tão conceituadas como as feitas por homens. E mais do que isso, ela tem prestígio no mercado. Silvana é organizadora de um salão especializado em cutelaria. Eu digo para as pessoas que tão artesanal quanto as minhas facas é o meu salão, mas eu vou me agregando a pessoas. Então hoje eu tenho uma equipe na organização, nós fizemos um sistema de cadastramento, eu tenho empresas patrocinando e apoiando. Então os artesãos são como eu, os robistas. Alguns vivem disso, mas todos trabalham amadoristicamente, em casa. Cutelaria é a arte de fabricar instrumentos de corte. A palavra vem do latim. Aqui no salão há expositores de todos os cantos do Brasil e também de todas as idades. Seu Rodin Gambaro, de 85 anos de idade, é um dos principais colecionadores de facas no país. No passado, ele era piloto de avião e por questões de sobrevivência, nasceu o amor pelas facas. Como havia sempre necessidade de um eventual, digamos, acidente ou pânio e de você ficar no meio de uma mata, então você tinha necessidade no kit de emergência de você ter uma peça para sobreviver. E daí então evoluiu. Esta aqui foi feita exclusivamente para Gambaro. Ele até se emociona ao falar da aquisição. Ela tem gravado o protótipo, descrito o protótipo, e é uma peça que é composta, o acabamento dela, por uma artista famosa desta atividade aqui, que chama-se Screenshot. E ele só fez esta peça, dada a dificuldade que ele encontrou. Entre os destaques do salão estão as obras do Rodrigo Fredo. Ele que é gaúcho e é o único na América Latina a ter um título internacional na cutelaria. As facas dele são consideradas obras de arte. Recentemente, em uma feira nos Estados Unidos, Rodrigo vendeu uma faca por 6 mil dólares. Considerado o melhor do Brasil, o gaúcho explica o porquê do título. Eu sou reconhecido atualmente basicamente por esse tipo de trabalho aqui, esses dois aqui, vamos dizer. Esse é um padrão de Damasco, se chama Damasco Turco. Ele é composto de várias barras torcidas. É um padrão bem complexo de fazer, bem difícil. Pouca gente fazia esse padrão. Aqui no Brasil, eu fui um dos primeiros a fazer. Esse outro tipo de encaixe aqui, que eu chamo de Keyhole, que é encaixe fechadura, também, que é um outro encaixe completamente diferente de empunhadura, também uma coisa que eu desenvolvi e hoje já tem pessoas no exterior vindo fazer cursos aqui no Brasil para aprender comigo como é que faz isso aqui, toda a técnica da construção integral dessas peças. O cuteleiro não aceita encomendas. Faz os trabalhos aleatoriamente. Mas quando termina e coloca a venda, o sucesso é imediato. Quando eu faço uma peça, eu faço o que eu tenho vontade, tiro umas fotos, põe na mala direta. E hoje em dia as pessoas recebem um e-mail no celular, o cara recebe um e-mail lá do Rodrigo e diz, ah, faca para vender, ele diz, compro. Ele nem viu o que ele comprou. Porque ele sabe que se ele não gostar, no mesmo momento ele já revende aquela faca e já tem lucro. Ele pode botar mais mil reais em cima que alguém vai comprar. O terceiro salão de cutelaria vai até domingo. Além da exposição, o evento oferece também palestras e cursos. O ingresso custa cinco reais. E hoje o dia começou nublado em São Paulo, mas depois o sol apareceu entre nuvens. A diferença de temperatura entre as regiões da capital paulista chegou a três graus. Às duas da tarde, em Pirituba, na zona norte, os termômetros registravam 23 graus. Enquanto em Santamaro, a zona sul, marcavam 20 graus. Vamos agora à previsão do tempo para a região metropolitana de São Paulo.